A casa de número 71 da Rua Iraque, que fica no alto da Bela Vista, em Garaçu, foi palco de um duplo homicídio. As vítimas estavam na cozinha. Matheus Medeiros Neves, de 25 anos, e Mike Robert Pereira da Silva, de 22, foram surpreendidos dentro da residência que pertencia ao Matheus. De acordo com testemunhas, era por volta das 8 horas da noite, quando dois homens armados, com revólveres e espingarda, arrombaram a porta da casa e efetuaram vários disparos contra o Matheus e o Mike. Os dois morreram na hora. Depois do crime consumado, segundo a polícia, os suspeitos reviraram a residência, provavelmente em busca de entorpecentes. A polícia ainda não tem pistas sobre a autoria e a verdadeira motivação do crime, que já está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP.